...de lá para vir por aqui, a Câmara de Lisboa tem que se responsabilizar. O senhor João Soares tem que dar a cara para demonstrar ao público o que se passa por entre a lei. Então se os cães têm direito de ser reelejados, quer dizer que as três crianças menores nascidas cá em Portugal, declaradas por entre a lei, legalizadas por entre a lei, qual é a situação que a gente tem que abrangir? A Câmara de Lisboa